Ô amor, o que é que você tá me chamando, rapaz? Amor? Fale. Hoje eu vou realizar aquele seu pedido que você me fez. Mentira! É. Mentira! Qual é? Mentira, amor. Pera aí, velho. Você tá falando sério? Sério? De liberar o Tonho? Liberar o Tonho? Pare com isso, não brinca com o meu sentimento. Oxe, brincando. Eu já tô todo me tremendo aqui, minha filha. Eu tô vendo, meu amor. Já tô querendo. É verdade mesmo, amor. Claro que é verdade. Eu tô falando sério. Se você estiver mentindo, eu não falo mais com você. Amor, eu não tô mentindo. Bora, eu dei ontem e vi que não dói nada. É o quê, menina? Bora! Você fez o quê, rapaz? Eu dei ontem pra fazer o teste, né, meu amor? Eu tô te implorando há seis anos, você não libera. Aí ontem você vai fazer o teste com outra pessoa, você é maluca. Claro, meu amor. Claro, o quê, rapaz? Eu sabia que o seu negócio era do tamanho do jegue. É, por quê? E aí eu fiquei com medo. Não, menina, eu ia botar só o início. Não, só o início não. Mas, gente, rapaz. Eu já sei de tudo, já sei que não dói, então bora. Que história é essa? Eu não quero mais não, tua mãe. Não quero mais não. Meu amor. Não quero. Você me implorou o tempo todo. Mas eu vou pegar o da vizinha.